Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Vamos à nossa aula 5. O primeiro módulo da nossa aula 5, a gente vai falar o último ataque lá do OWASP, do A10, registro e monitoração insuficiente. Isso aí vai concluir o nosso item 2.1.10 da nossa emenda. Pois bem, o que é o A10 do OWASP? Esse item junto com o A8 foi um dos itens inclusos por sugestão do pessoal que participa do OWASP, das empresas e indivíduos que mandam os registros de problemas para o OWASP. Como vocês sabem, a lista é feita com base em experiências reais, em problemas que as pessoas efetivamente identificaram naquele ano ou nos anos anteriores, aquela lista ser liberada. Então, esse é um ponto que é um tanto controverso também, mas é um ponto muito importante. Ele se refere justamente a você não ter um registro de log de auditoria adequado na sua aplicação. E com isso você pode ter problemas de segurança. Primeira coisa, para que serve um log de auditoria? O log de auditoria, vocês sabem o que é. Tipicamente, todo sistema tem isso. É uma funçãozinha que tem lá, que registra de vez em quando, quando passa em determinada função, quando faz determinada coisa, aquilo fica registrado numa lista grande, de forma que, se alguém fizer alguma coisa errada, ou se der algum problema, se der algum erro, isso pode ser identificado depois. Ou até questão de erros do sistema. Os desenvolvedores fazem muito isso para depurar o sistema. O sistema deu tal erro, aí registra lá a hora que deu erro, o que o usuário estava fazendo, coisa e tal, para facilitar a vida do desenvolvedor, que pode depois verificar o que aconteceu. Mas é lógico que, então, log serve para um monte de coisa. Mas, para o nosso caso particular, o que a gente está falando aqui é log de segurança. E log de segurança serve justamente para você identificar quando a sua aplicação está sofrendo um ataque, ou, caso a sua aplicação tenha sofrido um ataque, você conseguir identificar duas coisas importantes. Primeiro, quem fez aquele ataque? Se você conseguir identificar quem fez, pode ser que você consiga alguma forma de punição, ou de restauração de dados perdidos. E, segundo, como foi feito esse ataque, de forma que você possa corrigir isso e impedir que esse ataque seja feito novamente. Então, tudo isso é muito importante. Deixa eu tirar meu rosto daqui para a gente continuar. Mas a ideia é essa, então. O que é o A10 do OWASP? É justamente quando você tem a situação em que ou o seu sistema não tem um registro de log de auditoria, ou esse registro não está feito de forma adequada. Não está registrando os dados que precisaria registrar, não está registrando os eventos que precisaria registrar, ou, então, o próprio log é frágil de forma que o atacante, uma vez que ele invade o seu sistema, ele consegue retirar o log, consegue destruir esse log, ou invalidar esse log. Então, é por isso que ele é uma vulnerabilidade, porque, eventualmente, se você não fez isso bem feito, você pode ficar sem ser capaz de identificar que está acontecendo um ataque na sua aplicação. A sua aplicação pode estar, neste momento, sendo atacada, pessoas tirando o dado, alterando o dado. Se você não tiver uma rotina de registro e monitoração do sistema, do log, você não vai ter como saber que isso está acontecendo. Quando você descobrir, vai ser lá na frente, já tem muito pouco que você possa fazer. Além disso, lógico, como eu falei, descobrir como foi esse ataque. Porque você sofreu um ataque hoje, ok, é terrível, muito triste, mas na hora de você corrigir o seu sistema para não sofrer mais aquele ataque, você precisa saber como é que foi esse ataque. Se você não tem nenhuma ideia de como o atacante fez para atingir o seu sistema, para obter os dados, para quebrar a confidencialidade, a integridade, então, como é que você corrige esse problema? Você precisa entender como é que foi feito esse ataque para corrigir o ataque. E, em último, como eu coloquei, a questão do responsabilizar ataques de usuários. Isso é um ponto muito importante que a gente vai falar. A gente fala mais sobre isso mais adiante no curso, mas já dá para dar uma palhinha aqui, porque tem tudo a ver. E os usuários do seu sistema são um grande agente de ataque. Muitos ataques feitos contra sistemas são feitos por pessoas que usam o sistema normalmente. Não são por hackers totalmente externos, que não tem nenhuma ligação com o sistema, coisa e tal, não. São pessoas que usam o sistema. Por que isso? A pessoa que usa o sistema, ela sabe usar o sistema. Já é uma vantagem grande em relação ao hacker. Se o hacker não sabe usar o sistema, ele vai ter uma dificuldade muito maior de fazer o ataque dele, porque, mesmo que ele consiga chegar lá, como é que ele vai fazer para, enfim, causar um dano? Como é que ele vai achar as informações confidenciais ali? Então, como eu falei, muitos usuários do sistema vão tentar atacar o sistema, vão usar o sistema de forma indevida, e tem até a situação de abuso de poder do usuário. O que é essa situação de abuso de poder, que é muito comum na prática? O usuário tem direito de fazer uma ação crítica no sistema. Porém, para fazer essa ação crítica no sistema, ele tem que seguir um procedimento fora do sistema. Vou dar um exemplo aqui, apenas hipotético. Um ativo de valor num sistema de registro do DETRAN, por exemplo, é você emitir a carteira de identidade ou carteira de motorista de uma pessoa. Essa ação é uma ação sensível, porque tem muita gente que quer roubar essa informação, muita gente quer conseguir uma carteira sem ter passado por todo o procedimento lá do DETRAN. A questão é a seguinte, tem funcionários no DETRAN que tem o direito de ir lá e mandar emitir a carteira no sistema. Eles podem entrar lá no sistema e falar, olha só, esse usuário foi aprovado nas provas, emite a carteira dele aí. A questão toda é a seguinte, ele só pode fazer isso se ele tiver toda papelada, que o cara passou na prova, o cara fez a prova de direção, tudo certinho, deu tudo certo, então beleza, emite a carteira. A questão é, o usuário tem acesso àquela função. Então, o que impede ele de entrar ali e emitir a carteira para uma outra pessoa que não tem nada a ver? É justamente o registro de auditoria, porque vai ficar registrado na trilha de auditoria que aquela pessoa emitiu aquela carteira para aquela outra pessoa. Se amanhã se descobrir que essa carteira foi emitida de forma indevida, esse funcionário pode ser responsabilizado. Esse é o ataque clássico de abuso de poder. Isso acontece porque aquele negócio, os usuários com o tempo vão aprendendo mais sobre o sistema, ficam mais espertos no sistema, isso realmente é um problema, não é um problema pequeno não. Bom, e como é que você faz? A grande preocupação do LOI é a seguinte, é que você tem que planejar ele muito bem antes, porque depois que aconteceu o ato, o ato já aconteceu. Se você registrou direitinho todos os eventos necessários, ótimo, está registrado, a gente consegue resolver tudo. Se você esqueceu alguma coisa, meu amigo, um abraço, agora já foi feito, já aconteceu o ataque, não tem o que possa ser feito agora. Então, existem algumas questões na hora de você planejar o seu log da sua aplicação, o registro de log. E o principal é o seguinte, embora você tenha ferramentas para te auxiliar a fazer o registro de log, o ideal, mesmo numa aplicação web, é que você inclua muitos eventos no código da sua aplicação. Porque veja, o servidor web como um todo, ele tem também funções de registro de auditoria. Então, isso também é recomendado que na configuração do servidor web, você ligue esses registros de auditoria. Da mesma forma, no banco de dados, é recomendado que tenha pelo menos algum grau de registro de auditoria, para você poder fazer uma investigação em caso de ataque lá também. Mas além desses dois componentes, é muito importante que a sua aplicação também registre isso. E daí a gente tem alguns problemas quando a gente vai planejar o log do nosso sistema. E esses problemas são esses quatro que estão aparecendo aí. O primeiro é, quais eventos que eu preciso registrar no meu sistema? Quais dados eu vou registrar de cada evento? Como que eu armazeno esses eventos com segurança? Como essa trilha de auditoria fica armazenada de forma que ninguém possa corromper ela, não possa perder dados, etc. E um último problema, o que fazer se a trilha encher? Esses problemas a gente vai tratar eles em mais detalhe mais adiante, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre isso daqui. Quais eventos a registrar? Então você tem três situações que você precisa registrar auditoria. Eu vou começar de baixo para cima porque fica mais fácil. A primeira é, diretriz legal. Existem leis, existem normas e padrões de segurança. A gente vai falar sobre o PCI da SS, vamos falar sobre a LGPD. Tem algumas leis que requerem algum tipo de registro de segurança para eventual criminalização de alguém em caso de investigação posterior. Então eu não preciso dizer se a lei manda você registrar determinado evento, então não tem que discutir, tem que registrar tal evento lá. Agora, pode ser que não tenha nenhum registro legal, nenhuma diretriz legal para isso, mas, por exemplo, você esteja preocupado com a questão do usuário abusar o poder dele. o usuário usar uma informação, uma ação do sistema qualquer, que é uma ação valiosa, e isso pode gerar um problema. Nesse caso, o recomendado é você incluir logs sobre todas as ações, todos os eventos, todas as funções que referem-se aos dados sensíveis da sua aplicação. A gente vai ver na parte de especificação de segurança como a gente levanta esses dados sensíveis, esses ativos de valor do nosso sistema, e o ponto central é justamente você colocar esses controles em cima desses dados. E, finalmente, o primeiro ponto aí, que é o último que eu estou falando, que é a melhoria do sistema de segurança, como eu falei. O log vai impedir um ataque? Provavelmente não. Você tem uma chance de identificar que o ataque está acontecendo, mas, tipicamente, o log não evita ataque. Mas ele permite que você identifique como o atacante fez a ação e, assim, possa tomar providências. E como você planeja esses eventos de log para melhoria do sistema de segurança? Quais eventos são sensíveis para eu conseguir fazer uma ligação de um eventual ataque que eu sofri? Bom, nesse ponto, eu gosto muito de usar a lista que tem nos controles de segurança da norma 15.408. A gente também vai falar sobre essa norma, se não me engano, na aula 7. E lá a gente tem, na auditoria, desculpa, na autenticação de usuário, o que você tem que registrar? Ah, tem que registrar tentativa, erro, login inválido, sem inválido, enfim, tem uma série de eventos que você tem que registrar na auditoria. Ah, no controle de acesso, o que você tem que registrar? Tem lá uma lista de eventos que você tem que registrar no controle de acesso. acesso a dados sensíveis, enfim, para cada evento de segurança no seu sistema, para cada controle de segurança, ele vai apontar para você o que você precisa registrar de log ali, para, no caso de um problema de segurança, caso, olha, realmente deu erro, falhou, o seu sistema foi invadido, então você tem esse problema, mas pelo menos agora você consegue ver o que aconteceu para você consertar o sistema e não ter essa falha novamente mais adiante. Quais eventos registrar em um log de auditoria? Esse é mais fácil, não tem muita alteração, basicamente você precisa data, hora, inclusive com milissegundo, o mais importante aí é você conseguir ordenar os eventos, e é muito importante quando você ordenar os eventos do seu log, você consiga ordenar eles, e sequenciar também com um log do servidor de aplicação, do servidor web, do banco de dados, por quê? Porque assim você consegue fazer, acompanhar exatamente o que o atacante estava fazendo naquele momento. Por isso que é muito importante você usar data, hora e uma data e hora confiável, até o milissegundo e do servidor, de forma que você vai ver, olha só, tem esse evento aqui no web server, depois tem esse evento aqui na minha aplicação, aí depois esse evento aqui no banco de dados, você consegue ordenar tudo direitinho, a única forma de fazer isso é você tendo um registro de hora confiável. É importante você registrar o usuário que fez a ação? É importante, porém, tenha em mente que tem muita ação que você não consegue associar a um usuário, por exemplo, as ações antes do usuário se autenticar. Tem ações como, por exemplo, o usuário errou login e senha. Qual usuário que errou login e senha? Você não sabe, o cara não se identificou ainda, não se autenticou, ele pode ter usado o nome de fulano, mas ele pode não ser fulano. Então, assim, registrar o usuário, pode ser feito, deve ser feito, mas tem essas limitações. Além disso, em alguns sistemas específicos, você tem questão de proteção de privacidade, então você não pode registrar o usuário que realizou uma ação, porque isso pode quebrar a privacidade do usuário. Dependendo do sistema, isso pode ser um problema. A gente vai falar sobre os vários níveis de privacidade lá na aula 7 ou 8, não lembro de cabeça, mas a gente vai falar sobre isso com calma. Então, não é aula 10, eu acho, mais para frente. De qualquer forma, eventualmente você não pode guardar o nome do usuário, mas você guarda um pseudônimo para ele, que pode ser identificado em caso de ataque. Enfim, tem algumas saídas por aí, mas o usuário é uma coisa importante. É muito importante marcar também a estação de onde está vindo o ataque, nome da estação, SP, se possível, todas as informações que você tiver para registrar a estação de onde vem, é o ideal. Por que isso? Muitas vezes o atacante vai conseguir roubar a senha do coleguinha e vai fazer o ataque usando o login e senha do colega, justamente porque ele sabe que ele está fazendo algo errado e se der algum problema, vai estar com o nome do colega dele ali e não vai estar com o nome dele. Uma forma de você sair disso é se você conseguir identificar a estação de onde partiu esse ataque. Isso minimiza a possibilidade desse tipo de problema. Mas tenha em mente também que existem ferramentas de IP spoofing, que é justamente você fazer uma adulteração do IP da sua máquina de forma que pareça que você está vindo de uma outra máquina que não é a sua máquina real. Então, o atacante pode fazer isso também. De qualquer forma, é melhor registrar a estação do que não registrar. E, lógico, o tipo do evento e os dados associados àquele evento. Então, por exemplo, o tipo do evento é falha no login, ou autenticação com sucesso. E aí os dados daquele evento, que é qual foi o usuário que se autenticou com sucesso, qual foi a tentativa de login que deu erro, enfim. Esse ponto aqui de como armazenar a trilha de auditoria, eu não vou falar aqui também com a questão de o que fazer quando a trilha encher, porque a gente vai tratar esses assuntos com calma lá no planejamento da auditoria quando a gente estiver vendo justamente especificação de segurança de sistemas, a gente vai ver isso aqui em muito mais detalhe, mas tem alguns segredos em como armazenar, principalmente quando a sua aplicação é embarcada. Quando você tem a aplicação servidor web, é relativamente simples, porque você até tem limitação de espaço no servidor web, mas essa limitação de espaço costuma ser grande, você tem muito espaço para guardar a trilha. Em aplicações embarcadas por outro lado, isso se torna um desafio, porque tipicamente você tem pouco espaço para armazenar isso, então esse cuidado com o enchimento é mais significativo. E lógico, não adianta nada você registrar auditoria se você não tiver um processo também de você revisar isso de tempos em tempos, olhar os erros, buscar eventuais ataques, porque aí você pode identificar se você está sendo atacado naquele momento, ou se você acabou de ser atacado. O quanto antes você descobrir um ataque, melhor. Veja, nem todo ataque tira o sistema do ar, tá? Nem todo ataque é claro que você está sendo atacado. Às vezes o atacante entrou lá, está fazendo um monte de modificação, está mexendo um monte de coisa, está tirando um monte de dados do seu sistema, mas o seu sistema continua funcionando normalmente, você não está nem sabendo que está sendo atacado. Então, por isso é importante você ter periodicamente essa avaliação do log de auditoria, que você vai então identificar se você está sendo atacado naquele momento, ou se você sofreu um ataque recentemente, e aí você cai naquele negócio. Você tem que descobrir como foi feito esse ataque, para no mínimo prevenir uma nova ocorrência disso. Tem algumas maneiras de você fazer a avaliação do log. É lógico, sempre tem a forma manual, ou seja, você pode manualmente, digamos, uma vez por semana, olhar o log do seu sistema. Tem algumas técnicas para isso, buscar erros, buscar sequências de acesso e coisa e tal. Mas isso daqui é um caso que é um pouco mais lento, porque sempre, você não tem como ficar olhando o seu log o tempo todo. Você vai olhar uma vez por semana, uma vez por mês, a maior parte das empresas, dos sistemas, o pessoal só olha quando tem um ataque, não olha nunca. Mas enfim, teria que olhar, tá? Não olhar periodicamente é uma das fragilidades lá do A10. Mas assim, o pessoal tende a olhar de muitos e muitos tempos, e isso é um problema, porque você pode ter vários ataques ao longo do tempo, e você não está nem sabendo. Uma forma de você melhorar isso, é usando eventos trigger, que são eventos que você sabe que são mais sensíveis, tipo acesso a um dado especial, acesso a alguma coisa assim, que vai gerar, por exemplo, uma mensagem SMS para o administrador da página, que vai mandar um e-mail para o administrador. Isso é muito comum, porque o administrador pode aí ficar sabendo, olha, teve um acesso suspeito. Vamos dar uma olhada nisso daí. Tem a parte de controle por perfis, que é muito interessante, a gente vai falar mais adiante sobre ela, quando a gente estiver falando sobre planejamento de auditoria. mais uma outra alternativa, é você usar sistemas do tipo IDS ou IPS, Intrusion Detection System, ou Intrusion Protection System. São sistemas que centralizam o log da aplicação, e daí eles centralizam todo o log, ou seja, não só da sua aplicação, mas do servidor web, do banco de dados, do roteador, de toda a infraestrutura sua, que suporta o sistema. E esses IDS e IPS, eles têm uma série de regras lá dentro, que permite que, se eles identificarem que teve um problema, olha, tá, eles têm uma heurística complexa lá para descobrir isso, se eles identificarem um problema, eles apontam, alertam, acendem um alerta, mandam um e-mail, faz alguma coisa, de forma que você identifica esse problema mais rápido. O IDS é um sistema que está sendo muito comum, muita gente tem optado por esse tipo de sistema, justamente porque, muito pior do que você sofrer um ataque, é você sofrer um ataque, e nem ficar sabendo que você sofreu um ataque. Bom, gente, então isso daí, como eu falei, esse item aqui, deixa eu voltar aqui, esse item é um item de inquérito à indústria, ou seja, ele foi sugerido por pessoas que estavam atuando junto com a UASP, então realmente é uma coisa específica de aplicação, evidentemente, mas a falta disso é uma fragilidade grande no sistema. Eu acho que fica meio curioso, porque o ataque, o A do UASP, acabou ficando um negócio meio solto aí, eu acho que eles andaram até mudando esse nome, agora eu acho que A não significa mais ataque, não significa aplicação, alguma coisa assim, porque justamente isso daí não é um ataque, é uma fragilidade, é uma vulnerabilidade da sua aplicação, né? Então realmente, ataques bem sucedidos, como eu estou falando aqui, o atacante, ele tipicamente vai ficar mexendo no seu sistema para identificar o problema, então você tendo esse registro de auditoria, você consegue identificar esse ataque antes de que chegue lá, mas enfim. ele dá algumas dicas aqui sobre quais aplicações podem ser suscetíveis, ele fala também sobre como prevenir esse tipo de coisa, e tem aqui também mais algumas, deixa eu voltar aqui, mais algumas referências que vocês podem usar para verificar se o seu sistema está testando de forma adequada, mas como eu falei, a gente ainda vai falar sobre log, registro de auditoria mais adiante na especificação de segurança, porque é um controle muito sensível sim, é um dos principais controles de segurança da aplicação, e um dos que o pessoal mais erra. E aí E aí